Item de número 10, processo 48500-001639-2017, dígito 54. Requerimento administrativo interposto pela Transmissora Subbrasileira de Energia SA, TSBE, com vistas ao reconhecimento e ao ressarcimento dos gastos financeiros adicionais para antecipação da operação da linha de transmissão Salto Santiago Itá-C2, com 525 KV. Relator diretor André Pepitoni da Nóbrega. Esse processo, como bem enunciou o secretário-geral, trata-se de uma transmissora que antecipou o empreendimento lá no estado do Rio Grande do Sul e, pelo fato de ter antecipado a construção da linha de transmissão e ela ter utilidade para o sistema, recebeu a RAP antecipada. Entretanto, o empreendedor entende que, para antecipar o empreendimento, ele incorreu em custos adicionais que gostaria que fosse revisto na RAP. É quase um pedido, é similar a um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. O agente me procurou ao longo da semana, eu não consegui recebê-lo. Entretanto, desde segunda-feira passada, acenei que poderia apresentar seus argumentos aqui em sustentação oral durante a deliberação. Entretanto, o secretário-geral também me informou que os advogados tiveram problema no voo e não conseguiram se fazer presente na sessão. Então, diante disso, eu vou retirar o processo de pauta e vou colocá-lo no bloco da próxima pauta, que vai ser divulgada na quinta-feira, e facultar ao agente, caso assim entenda, a oportunidade de, na terça-feira, realizar a sua sustentação oral. Então, retirado o processo de pauta, esse era o último item, não é isso? E tem uma retificação, parece, no horário da sessão presencial da audiência, que será feita pelo doutor Reino. Exatamente, é o item 6, cuja o período de audiência pública se dará de 6 de julho a 4 de agosto de 2017, portanto, para 30 dias. E a sessão presencial, que está prevista para o dia 10 de agosto, inicialmente o horário era tarde, nós vamos fazer uma modificação para que o período seja de 9 às 13 horas, ou seja, pela manhã, no mesmo local. É só esclarecer, na verdade, é o item 4, não 6, né? Item 4, né? Que é aquela audiência que nós deliberamos aqui pela abertura. Então, fica feita a retificação do horário da sessão presencial, que passa a ser de 9 às 13 horas, no mesmo local. No mesmo local, exatamente. No dia 20 de junho, o mesmo dia que nós já tínhamos definido, não alterou o dia, só alterou o horário, passando para o período da manhã. Então, esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa 24ª reunião pública coordenada da diretoria. Bom almoço a todos. Bom almoço a todos.